Não aderiram ao movimento, eles vão aguardar as negociações com a Porto Brás. Os portuários iniciaram hoje uma greve a nível nacional por melhores salários. Apenas o Porto de Santos não aderiu ao movimento. Mais de 250 mil toneladas de carga estão paradas no Porto do Rio, que tem por dia um prejuízo de um milhão de cruzados novos. Em seu primeiro dia de greve, os portuários exigem o cumprimento do acordo de 1º de junho, que prevê uma reposição de 37%. Além da reposição, os 3.500 funcionários das docas do Rio reclamam pela contratação de novos funcionários em substituição às companhias empreiteiras que ocupam 50% do quadro funcional das docas. Este é um avio Doce Mar, que está no Porto do Rio aguardando o descarregamento de 33 mil toneladas de trigo pertencente ao Moinho Fluminense e a Marilu. Segundo o imediato do navio Raimundo Cardoso, não existe perigo de contaminação em virtude da vedação dos porões do navio. Nosso interesse não é absolutamente de prejudicar a população de maneira nenhuma. Se houver um navio ou alguma mercadoria que possa perecer, nós iremos fazer uma avaliação e, provavelmente, a liberação do trabalho. Segundo o presidente da Companhia das Docas, de janeiro a outubro de 89%, as despesas da empresa com aumento atingiram um índice de 878,39% contra 758,79% da inflação, o que propiciou um aumento real do pessoal na ordem de 120,60%. Boa parte dessas reivindicações foram cumpridas, não só em termos de reajustamento, como do próprio implantação do Plano Unificado de Cargo e Salário. Mas essa decisão não é da Companhia Docas do Rio de Janeiro, essa decisão é exatamente do CISI e da Porto Brás em Brasília. Essa negociação está acontecendo em Brasília e nós estamos na expectativa de que...